Boa tarde, boa madrugada E aí pessoal, já começamos aqui a colocar as telhas, certo? Observe que a gente não colocou os parafusos ainda Vou começar agora E essa telha era 1,65 Observe que ela está passando Vou serrar ela assim, certo? Esticar uma linha aqui, serrar ela E todas elas estão ponteadas Com o pontinho que eu dei, ó Para a gente fazer o parafusamento, certo? Quando o seu guia, ou seja, a sua teça está bem alinhada No que se der um ponto, você pode riscar Esticar uma linha e riscar, certo? Agora eu vou dar início aqui Como eu falei, essa telha tem 1,65, pessoal Temos que fazer logo esse lado Para depois fazer um madeiramento desse outro lado aqui, certo? Porque não tem como a gente fazer o madeiramento aqui Os travamentos e depois subir com a telha Porque o nosso acesso aqui É muito ruim, ó É, em limite, né? Então toda essa telha, pessoal Nós estamos passando por essa passagem aqui Ou seja, esse pergolado Muito trabalho A telha está lá embaixo No piso superior No piso térreo Nós estamos aqui no piso superior Certo? E Vou finalizar esse lado agora Faltou uma telha ali Aí vamos colocar agora Aqui vamos colocar os rufos, né? Já dei um corte ali Já dei outro corte ali E ali já está cortado Certo? E observe que estão tudo marcados Subi aqui, ó Estão tudo ponteados Eu pontei ela aqui Só que o parafuso vai ser aqui Nesse Sempre à frente desse ponto Porque No que eu coloco o parafuso aqui Ela Trava essa telha E essa outra aqui Certo, pessoal? Aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou usar dois parafusos ali embaixo Ali em cima, certo? Dois parafusos aqui embaixo E vou usar Só um aqui no meio Certo? Porque Não tem perigo do vento Entrar nela por baixo Ou até Carregar a telha, certo? Porque aqui é um cachote E Vou colocar cinco parafusos aí nelas Olha Já está tudo cortado Certo? E agora O segundo passo agora Eu vou dar Vou colocar os parafusos Beleza, pessoal? Depois que nós finalizar Nós vamos terminar Esse madeiramento aqui O menino vai cortar aqui ainda Fazer limpeza na laje Certo? Então, pessoal É isso aí É Agora eu vou dar o início aqui, ó O parafusamento Beleza? Terminei de Furar aqui Já apertei os parafusos Dessa parte aqui, certo? Agora Vou começar nessa aqui Não sei se vai dar para vocês perceberem, pessoal Que o sol aqui Já está muito quente, certo? Mas estão todas marcadas aqui, ó Certo? Estão todas marcadas, ó Eu furo aqui, ó Que prende as duas, certo? Prende Cadê os pontos? Fora, fora Também, ó Certo? Pessoal, aqui é uma telha só, certo? Quando é Sequência de telha A gente tem que dar o corte Para ela encaixar legal, certo? Mas aqui é só uma telha Não precisa dar corte nenhum na telha, beleza? Vou iniciar aqui Fazer essa furação aqui Nesse sol quente mesmo, certo? Quando eu apertar aqui Vou apertar os parafusos Eu mostro para vocês aqui Eu apertando o parafuso, certo? Aqui eu estou usando uma planca de um quarto, ó Certo? E esse adaptador aqui, ó Que eu uso na furadeira, certo? Para apertar esses parafusos aqui, ó Certo, pessoal? O menino está lá em cima ali Fazendo um serviço Eu estou aqui só Eu usei esse adaptador aqui, ó Aconselho vocês a usar Um martelete Porque mesmo na furadeira Ela força, né? Pode queimar a tua furadeira aí, beleza? Então vamos dar sequência aqui Enfrentar aqui o sol E vamos que vamos Filma Aí, pessoal Já estou finalizando aqui de parafuso, ó Mostra para ali, ó Certo? Com a furadeira Para a parafusos, né? Isso aí E aqui, pessoal Aqui não tem servido não É rapidinho Só não pode apertar muito, certo? Não ele atravessa Só dá uma apertura assim, ó Rapidinho, rapidinho Rapidinho, rapidinho E aí E aí Então pessoal, é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Inscreva-se no nosso canal Vou pedir aqui para vocês se inscreverem no canal Compartilhar aí com seus amigos Quem sabe o que eu estou passando aqui para vocês Posso ajudar um conhecido de vocês Um amigo ou um parente, certo? E fica com Deus Até o próximo vídeo Na próxima etapa que eu vou finalizar aqui Eu posto para vocês em outro vídeo, beleza? Que o sol aqui hoje está de rachar Valeu? Fica com Deus e tchau, tchau!